Música Cheguei no piseiro Até o chão e a galera tá animada Já me sei de longe, ela rebola no mundão Sai daí, novinha, deixa de provocação Cheguei no piseiro e vejo minha namorada Vindo até o chão e a galera tá animada Já me sei de longe, ela balança no mundão Sai daí, mineira, deixa de provocação Tô descendo assim, tô rebolando assim Tô descendo assim, tô rebolando assim Eu não vou parar Tero atenção, vou ouvir me encar Postando meu gol, eu não vou parar Tero atenção, vou ouvir me encar Tero atenção, vou ouvir me encar Agora ela tá indo até o chão e a galera tá animada Já me sei de longe, ela rebola no mundão Sai daí, menina, chega! Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada E a galera tá animada Já me sei de longe, ela rebola no mundão Sai daí, novinha, deixa de provocação Tô descendo assim, tô rebolando assim Tô descendo assim, tô rebolando assim Tô descendo assim, tô rebolando assim Tô descendo assim, tô veut haste de provocação Tão descendo assim, tô rebolando assim Ásia Supermercado Brinaca Tcharam Vai Isso é Vim Perda Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bata a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você desce e dá Por onde tu andas Que não vem mais viver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bata a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar Tu acha que eu sou seu lanchinho 24 horas E tu dá um copo no celular Eu paro na tua porta De madrugada, de noite, de dia Nunca pensando que eu tô fácil Parabéns Acertou minha resposta é sim Pai amor Me chama Me ilude Quando mais tu pisa Mas eu viro grude Pai amor Me chama Me ilude Eu chego ligeirinho Gostosinho Tipo e fude Tu acha que eu sou seu lanchinho 24 horas E tu dá um copo no celular E tu dá um copo no celular Tipo e fude Pai amor Me chama Me ilude Quando mais tu pisa Mas eu viro grude Pai amor Me chama Me ilude Eu chego ligeirinho Gostosinho Tipo e fude Palavada do boteco Mundo organizado Reservei a mesa Já tá expostando O caminho de porrêmia Minha está louca Não para de ligar Hoje é sexta-feira Com essa e te supera Essa madrugada é uma criança Quando beijo você vai dormir Dorme bebezinha Porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava Hoje eu já não presto Troquei minha ex pela balada do boteco Ontem eu prestava Hoje eu já não presto Troquei minha ex pela balada do boteco Parararará Parra de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Chegou sua vez Repita comigo Reste tele e chupa vez Parararará Parar de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Chegou sua vez Repita comigo Reste tele e chupa vez Boêmia Cerveja oficial Embaixador Ai Mundo organizado Reservei a mesa Já tá encostando O caminho de porrêmia Minha está louca Não para de ligar Hoje é sexta-feira Com o S de super Essa madrugada É uma criança Enquanto beijo Você vai dormir Dorme Bebezinha Pungui Hoje eu vou curtir Ontem eu prestava Hoje eu já não presto Troquei minha ex pela balada do boteco Ontem eu prestava Hoje eu já não presto Troquei minha ex pela balada do boteco Parararará Para de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Chegou sua vez Repita comigo Reste tele e chupa vez Parararará Para de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Chegou sua vez Repita comigo Reste tele e chupa vez Hoje é aniversário dela Já escolhi O que eu vou dar pra ela O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Tu me chama de meu peixe Comprei um lança Pra vambora com ela Em cima da minha lágrima Quando eu traco nela Comprei uma lança Pra pra vambora com ela Da minha lágrima Eu traco no meu traco nela Tô loucão do toro Tu faz o movimento Eu boto embaixo Boto em cima Eu boto Dentro 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 Tô loucão Eu boto dentro Oitendo 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 Eu boto dentro Vai dentro Vai dentro O que a briga tá dentro também Paguei o metal aí menino Pesado Começa mais não Chegou de novo Hoje é aniversário dela Já escolhi O que eu vou dar pra ela O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Tu me chama de meu bem Comprei uma lança Pra vambora com ela Ela, 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 ela Comprei uma lança Pra vambora com ela Em cima da minha lágrima Eu taco do meu capo nela Ai, tô do cão do doce Faz o movimento Coaguinho vai gravando Eu vou botando É que tô do 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 é que tá loucão Diferente de tudo, diferente de todos Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Faz uma pegada diferente do raqueiro Chama, esquema! Bora meu DJ! Cê tá sido a cordão aqui, James! Não piseira pra sonar Bota na pressão! Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga o DJ dá atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Os aretos igual Bora meu vaqueiro! Tamo junto meu astro! É mais um lado DJ Chama! Chama! Boom!